Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu trago para vocês uma deliciosa receita de caldo de abóbora com carne seca. É o melhor caldo de abóbora com carne seca que eu já fiz e com certeza vocês vão fazer e vão gostar também. Vem comigo! Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu trago para vocês o melhor caldo de abóbora com carne seca que eu já fiz, eu já fiz muito para vender e vou estar explicando para vocês como fazer passo a passo. A primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui, eu coloquei um pouco de azeite, vou estar colocando aqui um pouco de cebola. Com um pouco de alho para estar dourando, para a gente começar a fazer, colocar a abóbora para cozinhar. Meus amores, esse caldo é ideal para estar tomando assim, no tempinho frio. Está tomando à noite. E caldo, para quem gosta de caldo, é apaixonada por caldo que nem eu, eu tomo a toda hora. Eu tomo caldo até gelado, seboviado, eu estou entendendo do caldo. Aí vou deixar dar uma dourada aqui, ó. Na cebola e no alho, com azeite. Aqui eu ganhei uma abóbora inteira, como eu já tenho bastante abóbora congelada, eu vou fazer essa quantidade toda e depois coloco nos potinhos e vou congelar para quando eu quiser, estar sempre aquele caldinho à noite. E eu faço isso daqui e mando para minhas filhas também, né? Aqui eu tenho a carne seca, já cozida, tá? Cozida e dessalgada. Elas estão molinhas, aí eu vou preparar aqui o molinho para elas, já estão molinhas, tá? E o caldo, dessalguei ela a primeira vez, joguei o caldo fora. Aí depois, no último, eu aproveito o caldo que fica, a água que fica da carne seca. Isso daqui é o segredo, gente. O caldo de abóbora com a carne seca para ficar com sabor, o caldo da abóbora vai ter que estar com aquele sabor todinho da carne seca. Então, reserve ali duas dícaras, tá? Do caldo para você estar colocando para cozinhar a abóbora. Ó, dourou aqui o alho e a cebola. Eu vou estar colocando aqui, ó, o caldo. Da água, da carne seca. E vou estar colocando aqui, ó, as minhas abóbras aqui. Tem que caber aqui nessa panela, mas vai caber, que depois que começa a cozinhar, ela murcha, né? Me diz aí de qual cidade que vocês estão assistindo meus vídeos. Peço por gentileza, quem estiver gostando dos meus vídeos, ajude meu canal a crescer. Não custa nada, é de graça. É só compartilhar com amigos e familiares. E para se inscrever também, é de graça. É só clicar no botãozinho preto, aí vai aparecer o sininho, clica em cima do sininho, que aí vocês vão receber todas as receitinhas novas que eu vou estar postando. Faço tudo com muito amor e carinho para vocês fazerem também. Agora eu vim com mais um pouco de água. Até cobrir aqui a abóbora. Aí aqui não precisa colocar sal, tá? Eu vou colocar só um pouquinho de açafrão. Pense no caldinho bom, assim, ó, para o tempinho de frio, para evitar resfriado, ó. Aqui eu vou colocar um pouco de açafrão, ó, que é tudo de bom, né? Açafrão para saúde, anti-inflamatório. E o gengibre também. Para quem não conhece o gengibre, são essas batatas assim, ó, tá? Aí coloca assim, ó, vou ralar aqui, ó, um pedacinho aqui só, que não precisa muito. O gengibre também é anti-inflamatório, é bom para o resfriado, é muito bom para a saúde. E prontinho. Agora eu vou deixar cozinhar, depois que levantar a fervura, por cinco minutinhos. Porque cozinha muito rápido, né? Parece que eu já estou sentindo um gostinho, sem estar pronto. Enquanto isso, eu vou estar refogando aqui a carne seca. Agora, enquanto a abóbora cozinha, eu vou estar colocando aqui, ó, o alho e a cebola. Vou deixar dourar, para a gente estar preparando aqui, ó, o molhinho da carne seca, para depois a gente estar colocando na abóbora. Dourou um pouquinho o alho e a cebola, aí eu vou estar colocando a carne seca, porque vai fritar um pouquinho essa gordurinha que tem aqui, ó. Porque carne seca sem gordura, para mim, não tem graça nenhuma. Tem que ter um pouquinho de gordura. Um tomate. 160 ml de molho de tomate. Agora eu vou deixar aqui no fogo baixo, cozinhando, para pegar o saborzinho do molho. E depois a gente vai finalizar com bastante cheiro verde. Meus amores, finalizei aqui, ó, com bastante cheiro verde, tá? Ó. Aqui, já cozinhou. Eu esqueci de falar para vocês, ó, que eu coloco com casca e tudo, tá? Ainda mais quando a abobrinha é molinha. Se batendo no liquidificador, fica tudo batidinho, tá? Agora eu vou estar colocando aqui, ó, muito importante. Depois de cozinhar, deixa esfriar um pouco e na hora de bater, toma muito cuidado. Nunca bata o líquido muito quente, tá? No liquidificador. E não coloque essa parte da tampa daqui para bater, tá? Para evitar de explodir e vocês se queimarem. Depois de bem batidinho, eu não mostrei batendo, porque o meu liquidificador, porque ele está fazendo uma lambança. Aí eu estou batendo aqui na pia, tá? Aí eu vou bater todo ele e vou colocar aqui nessa panela. Depois de bater tudo, tá? Liguei o fogo novamente, ó. Liguei o fogo novamente. Vou deixar dar mais uma fervura. Se quiser estar adicionando uma caixinha de creme de leite, também fica, ó, uma maravilha. Aí aqui eu vou estar colocando um pouco, ó, da nossa carne seca. E vou deixar um pouquinho para colocar por cima do prato na hora. Hum, olha. É de dar água na boca, né? Olha só como que fica. Meus amores, está aqui o resultado final, ó, desse delicioso caldo de abóbora com carne seca. Muito saboroso, muito gostoso. Vocês podem estar colocando uma culézinha de manteiga agora aqui, ó, nesse momento, ou mais um pouquinho de azeite. Lembrando para vocês, muito cuidado com receitas feitas com abóbora. Não fale em cima de panela. Não deixe as pessoas mexer com colher, com colher suja, tá? Assim que esfriar, se vocês for congelar em potinho, já logo coloca nos potinhos e leva para o frizz. Porque abóbora estraga com muita facilidade, tá? E vocês não têm noção de como fica o cheiro, tá? Então, essa dica que eu dou para vocês. Muito cuidado com pratos feitos com abóbora. Porque azeda com muita facilidade. Então, está aqui, ó, vou deixar esfriar, depois vou botar nos potinhos. E para servir, ó, coloque assim no prato. Vou colocar mais um pouquinho. E, ó, vem com mais um pouquinho de carne seca. Que isso daqui está bom demais. E vocês podem fazer com a carne da preferência de vocês. Até com carne moída. Que Deus nunca nos deixe de faltar alimento em nossas mesas. Muito obrigada pela atenção e carinho de vocês. Muito obrigada a todos vocês que estão compartilhando e ajudando o meu canal a crescer. Continue ajudando o meu canal a crescer. Estou muito grata e feliz. Beijo no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo. Kiss, kiss, bye, bye. Que Deus abençoe nossos alimentos. E aí Obrigado.